Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai Sentida ao posto onde você deixou o carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram 12 mensagens E 5 ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum oxe Me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pinês Caio Teclas CDS No pátio do posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme 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 E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus No pátio do posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui do puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme No pátio do posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração tá aqui do puro ódio fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sem lado esperando você chegar O que vai adiantar? Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem Olha que eu não tô bem Olha que eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Olha que eu não tô bem Se eu estou doente Ela é que é minha cura Eita como ama O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Oh E quem diria que a Murim Uma hora ia falar de amor Caio Declas CDS Você é minha cura E jura Que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura Me criar Admito, não vou negar Olha, você é minha cura E jura Que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar E admito, não vou negar E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor E quem diria que a Murim E uma hora ia falar de amor E uma hora ia falar de amor E a Murim E a Murim Você é minha cura E jura Que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Olha, você é minha cura E jura Que nunca vai me abandonar Fazendo perder a postura Fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Não vou negar Hoje o baile aquece Tem o Caio e o Caleb Hoje não vai ter estresse O Amorim te promete Vai sentar pro Kevin Prince Rebola pro Amorim Vai sentar bem devagar Vai ficar bem gostosinho Vai E é no som da batida Do tambor xereca Que o pau vai quebrando Cê tô balançando Cê é putaria De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra lá Os nós dois se embalando Minha preferida Caio Teclas CDs Senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Penta, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Oh, 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 oh É no som da batida do tambor xereca Que o pão vai quebrando, cê tô balançando É putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós dois se embalando Minha preferida Senta, cê senta, senta, senta Cê senta, senta, senta É, viu, Cris, canta pra mim Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Galeve cozinha no hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com o joga no meu pé Ou passa na noite, gabana, pega o que você quiser Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eita, falei do vídeo falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquistar da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Caio Teclas CDs Ó DJ, é o seguinte pai Tá bom te falar de ostentação Sinheiro, tá bom? Falar de amor Bota um romântico, vai Vai, vai cá, vai cá, vai cá O nós dois se encontra Fogo na mar e roando Afrodite, ela é a deusa do terção Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia Ô que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Ô filha da puta, rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que é com o tempo comigo A ocasião é que faz com o bandido Várias sereia nem meu carro, bicho Veita minha tropa vai ficar fudido Por nós dois se encontra fogo na mar e roando A Frodite ela é a deusa do terção No final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Ô sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei quando isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda, o capitão vai te pegar Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Dentro da Audi Q3 Mais uma vez Não consigo entender O que é que essa diabo fez Manda mensagem privê Pra fuder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que é cem Toda vez que eu te vi Na bar Marquinha de fita Toda bronzeada Que delícia Lembrei do rebolado dela Que rebolado Se afaga Se joga Ai calica Puxa e solta Para inspirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Vai Se rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Se rebola Ai calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Meu Deus, se você joga, ai Calica Ai Calica